Fala rapazes, olha a beleza, o Wolf aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo que eu trouxe acho que duas vezes aqui no canal pra vocês Um pegou, mano, mais de 400 mil visualizações e o outro tá com cerca de 200 mil mais ou menos Que vocês gostam pra caramba, que é o que galera? Que é vendo o primeiro vídeo dos youtubers, sim Eu separo, tipo assim, alguns youtubers e vou ver, tipo, os primeiros vídeos dele, tá ligado? Então, vamos lá, eu vou colocar um meu aqui, mano, muito antigo Pra você ter uma noção, a data é 1 de fevereiro de 2013 Então, tipo, quase 4 anos atrás Vamos lá, então Nossa, essa intro, mano, que nostalgia, né? 2, 4, 3, 2, 1 e rola a bola! Rola a bola! Pega a madeira, Wolf Ó o residente, mandão, já, mandão, desde a época, tá ligado? Desde a época Wolf! Oi! Pega a madeira Ó lá, ó lá, ó como ele vai Resendão, a gente chama Já peguei pedra, velho Nossa, ele tá muito montado as armas Nossa, falava baixinho aquela época, né? Ai, tinha que ter um ferro aqui, né? Não tinha aquela animação, tá ligado? Pra gravar Ah, achei ferro! Vai entrar na frente da tua mãe pra pegar madeira, seu filho da puta Vai, Wolf E eu fã um puto Vendo as coordenadas, menos 12, 28 Nossa, eu xingava, velho É embaixo da terra Eu xingava pra caramba, cara Meu Deus do céu, ainda bem que eu budei, cara Ai, cai no buraco Achei você Era super desanimado também, né, velho? Aqui, ó, tá vendo? Aqui na sua frente, achou as suas costas Tá pulando? Não, agora eu tô, agora eu tô, olha aqui Não, pra trás, pra trás O cara não achava Meu Deus do céu, você é uma anta, velho Aqui, meu Deus A gente já era estressadinha, né? Espada de ferro, vem aqui Não dá, não dá Opa Pega, 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 pega Caraca, velho Que saudade Será que ele ia morrer? Não, minério é dois pra nós não ficar preso Será que ele ia morrer o resende? Não sei, vamos ver Tá, minério, minério Faz um na minha frente Ah, lá, ele tá fugindo Tá subindo Ah, minério é eu aqui, vou ficar preso aqui Minério é eu Eu tinha bloco e nem subi O cara é muito burro Ó, calma, eu tô com fome Nossa, caraca, velho Que nostalgia, sério Que nostalgia, velho Bom, galera Eu sei que o Wii vai me odiar Pro resto da vida dele Mas eu vou ter que mostrar isso, galera Mano, eu zoe ele até hoje Por causa disso Olha lá, galera 3, 2, 1 e... Salve, seres humanos Assim, fala, sou eu O Wii E hoje, pessoal Tamo aqui com mais um vídeo da série Que se chama a série Uhul E vocês lembram, né, que no último episódio Não dá, cara Não dá Não dá Não dá, velho A voz que o Wii fazia Era muito Mas muito engraçada, velho A série Que se chama a série Com a cabeça, ela diz Lagão Vamos ver o da Bibi aqui Vamos pôr aqui Da Bibi Uma nota mais adicionada Vamos ver o primeiro vídeo dela Trailer Hora da aventura É um trailer Aqui, ó Primeiro vídeo da Bibi Fala sério, vai Pode falar Eu não gostei da brincadeira 3, 2, 1 Go Vamos ver Tem um mapmaker Que as tentações Não, cara São pessoas legais Que querem ser gentis E fazer coisas legais Pra mim Ele é o... Ele é o Vitor Ele tá no server Porque tá em LAN Rapidinho Pra poder gravar Então o canal dele Vai tá na descrição Beleza Ele fez esse mapa Muito fera Beleza Eu vou mostrar tudo Que tem nele pra vocês E... E... Beleza Ele também faz as miniaturas Do canal Beleza Então Esse vídeo aqui Foi pra mostrar pra vocês A minha A minha linda Maravilhosa Textura Minha textura linda Falava bem a Bibi Caraca, velho Geralmente quando a galera Começa Tipo, fala Mano, igual eu Falava desanimadão Parabéns Sério mesmo Parabéns, mano Sério mesmo Parabéns, cara Bom, galera Eu coloquei um vídeo aqui, mano Que é muito importante Tanto pra mim Quanto pro Pedro Eu acho, cara Porque nesse vídeo, mano Teve uma repercussão Muito grande no Twitter No dia que ele soltou Esse vídeo, tá ligado Porque... Velho Não sei porquê Mas, mano Tipo, tava o YouTube inteiro Contra mim O Rezende E o Japa Aquele dia, tá ligado E por causa desse vídeo É... Foi um dos motivos Que o Rezende Quis explodir no YouTube Tá ligado Ele, tipo Foi uma das motivações Porque muita gente Falou mal dele Naquele dia E ele quis, mano Se esforçar Ao máximo Tá ligado E por isso que o cara Hoje é o maior Youtuber do Brasil Tipo, de gameplays E tudo mais E de jogo Tipo, maior canal Sem ser a porta dos fundos Negócio De visualizações Eu falo por mês Tá ligado Então, velho Vê comigo esse vídeo Mano O Pera O Pera O Pera Acorda, porra Normal, menino Ô, fruta Que parece um pinto Que tem seis bolas Vai Tchau Uou Tô brincando, galera Fala, moleques Bonecas Beleza Rezende Vem que eu trouxe Mais um vídeo E bom, galera Você fez um vídeo Totalmente diferente Do que eu já trouxe Pro canal Porque vai ser um vídeo Totalmente sem edição Então Não avalie o vídeo Pela qualidade de imagem Pela qualidade de áudio Tá Avalie pelo conteúdo Que eu vou falar aqui Porque é muito importante Que você detalhe mesmo Da Da casa Né Aqui é Lembra Por dias De vídeos É Falar com vocês Que era Ih Sei lá o nome Daquela porra Mas Mas Meu Deus Cara Velho É Mano É dia de 2 dezembro De 2013 Tá ligado Faz muito tempo Cara Mas mano Esse vídeo É um dos vídeos Que tipo Meio que marca Uma fase Do canal Do Rezende Tá ligado Então velho Foi o cara Desse vídeo Que o cara Tá onde ele tá Hoje Entendeu Bom É isso aí Galerinha Eu vou ficando com Esse vídeo Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado É Não liguem Tipo Eu falei palavrão Renan falou palavrão Mas mano É de tipo 4 anos atrás Então nada a ver Entendeu Então eu espero Que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Olha meu cabelo Tá com duas cores Já tá em degradê Olha isso Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Galera Aqui embaixo tem meu twitter Meu instagram E meu snapchat Me segue lá Que é nóis Um beijo Um abraço E tchau E tchau